tá vendo? tá certinho então o prumo tá certinho a altura do nível pessoal, então o primeiro tijolo não tem segredo nenhum é só não precisa bater no começo aqui, é só ajeitar com a própria peso da mão aí você pode usar essa lateral da colher pra bater no tijolo de baixo pra alinhar você pode raspar a massa e aí pessoal, beleza? mais um dia na obra então vocês verem em duas semanas uma pessoa sozinha fazer essa produção aí tá satisfatório e considerando que eu não venho o dia todo eu venho só um período do dia então tá indo bem em duas semanas tranquilo esse vídeo eu vou mostrar aí que eu já deveria ter mostrado logo no começo é como assentar um tijolo é coisa... parece que é simples assentar tijolo só que pra chegar nesse resultado ter um alinhamento né, perfeito a execução de um muro ou de uma residência demanda muita prática e algumas dicas aí que eu vou passar agora nesse vídeo, tá? então não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar pra continuar nosso trabalho aqui tá? pessoal, então só vou dar uma resumida rápida aqui aqui são 63 metros de muro e... 40 de lateral 11,5 de fundo e de frente aqui vai ter um pouco menos porque tem 3 metros a menos do portão é... então como que eu tô fazendo? eu tô... baldrame, já tem vídeos no canal fiz todo ele nivelado já e... então eu saí com alvenaria da parte mais baixa pra parte mais alta e conforme chega em uma determinada altura eu passo uma cinta que é um ferro 516 com uma massa mais forte e aí na extremidade de cada... em cada extremidade tem uma uma dobra uma curva uma ancoragem na coluna então tem ali passou por tudo isso e dobrou aqui tá então isso é um reforço pode fazer aí a cada 5, 6 fiadas pode passar uma barra tem gente que faz com canaleta eu acredito que dessa forma é mais do que suficiente pra esse... pro propósito estrutural que é uma cinta, né de amarração que promover mais estabilidade no muro bom é... diante disso aí eu precisava já concretar as colunas conforme chega em determinada altura a parede fica frágil sem coluna então por exemplo se aqui aqui não tem coluna nessa extremidade ela é um pouquinho mais frágil do que aqui né aqui tá bem sólido já isso aqui não derruba mais então a cada coluna que eu concreto eu protejo duas partes de alvenaria então aqui eu pulei uma e concretei aqui ali ainda não tem altura falta mais uma fiada quando tiver mais uma fiada daqui pra lá aí eu vou concretar essa coluna vou pular uma e concretar outra e assim sucessivamente dessa forma eu vou ter dois lances de coluna protegidos né contra a queda tanto de vandalismo tanto de vento e vou poder de quebra ainda vou poder concretar inteira as que eu pulei né então se eu concretar essa em duas etapas e aquela vai proteger esses dois lances e esses dois lances vai sobrar uma coluna inteira pra fazer forma inteira e concretar de uma vez então isso acaba ajudando na execução né porque não precisa cortar tanta forma e lembrando também por norma existe um limite de altura de de concretagem né aqui ainda tá dentro dos três metros né mas na parte do fundo eu vou ter que fazer em dois lances todas porque por norma é necessário uma janela de concretagem a cada três metros se eu não me engano então de qualquer forma ficou mais prático nessa parte menor aqui do muro né pessoal então você vê o canteiro de obra de certa forma tem que estar organizado né por exemplo aqui na passagem do carro não tem nada obstruindo todas as formas e sarrafos estão agrupados aqui de vez em quando eu deixo uma barra aqui só de espera que aqui é mais uma cinta de 516 não vou deixar muito material aqui porque eu tenho medo de furto então é de organização e de um método de trabalho aí onde executa grandes serviços aí então eu vou fazer um pouco de massa e vou acabar de assentar ainda tem três lances ainda nessa linha né então eu vou acabar de fazer isso e daí logo em seguida eu vou ensinar aí a como começar a assentar um tijolo eu já posso adiantar algumas dicas aqui primeiro um serviço desse né que é mais um serviço pouco maior é se eu começasse se eu fizesse por lance individual com certeza eu ia errar no alinhamento do rejunte aqui né que é esse ponto aqui que eu estou falando então do comprimento do muro é muito importante ele estar alinhado justamente para passar a cinta de amarração então quando você tem um serviço desse o que que costuma se fazer né o que que eu adotei aqui também primeira coisa bater nível em todas as colunas então eu tenho a fita isolante aqui que é essa altura eu joguei para essa e joguei para todas né com uma mangueirinha de nível de 4 metros mais ou menos eu fui jogando o nível até o final então eu comecei lá de baixo como o baldrame já estava nivelado a primeira fiada nem bati nível mas para as próximas por exemplo nessa que está aqui o que eu fiz eu sei que daqui para baixo tem uma altura então vamos supor que deu 21 centímetros e meio que é o que deu né então deu 21 e meio aqui tem que dar 21 e meio aqui e lá e lá e até sucessivamente dessa forma eu consigo determinar a altura dessa linha e por outro lado você tem um problema você não pode esticar essa linha em todo o comprimento porque o próprio peso da linha pela gravidade acaba fazendo uma barriga então eu estou num limite aqui de 5 colunas tá cada 5 colunas é uma linha individual bom tudo bem aí diante disso aqui vai começar outra linha então com esse sarrafo aqui eu consigo amarrando na própria coluna eu consigo deixar no prumo com esse sarrafo e começar outro lance prumado tá então a gente tem aqui uma linha de todo o comprimento nivelada e aprumada aí onde você pega o prumo aqui do começo por exemplo você sempre pega do último tijolo se você for pegando o prumo dos tijolos de cima você vai fazer um muro curvado então pra manter um muro alinhado você bate o prumo aqui nessa linha até o tijolo de baixo batendo aqui e no final da linha que é lá na quinta coluna você tendo o prumo nesses dois pontos e o alinhamento nivelado você tem a posição exata da linha no alinhamento do tijolo e na altura beleza então dessa forma aí fica mais tranquilo é fazer massa agrupar tijolo e vir assentando né na linha aí você consegue um resultado né depois de uma certa prática um resultado desse aqui que é um muro totalmente nivelado beleza na prática às vezes acaba acontecendo quando muitos pedreiros às vezes não se atentam a isso que vai passar um reboco depois porém eu acredito que quando a gente faz algo bem feito da melhor maneira possível a gente eu valorizo isso então não é questão de ser perfeccionista mas a gente tenta ao máximo fazer o melhor mesmo trabalhando sozinho então pessoal é isso aí agora eu já tenho uma certa noção de quantos tijolos vai por exemplo eu sei que vão 160 tijolos até o final e eu estou no limite aqui eu consigo assentar 120 tijolos por meio período que é o máximo que eu consigo trabalhar sozinho tanto é que eu vim aqui a última vez e fiz o 120 faltou 3 lances cada lance tem 10 e faltou 4 lances na verdade então é o que eu vou acabar agora e vou começar o outro e eu vou fazer massa então e vou começar aí vou mostrando aí para vocês depois quando for fazer a próxima fiada eu vou mostrar o detalhe aí do nível e do prumo aí da linha beleza e a concretagem aqui pessoal a gente tem que respeitar esses limites aqui de cobrimento e tanto no alinhamento tanto na coluna muito importante isso para a função estrutural da viga da coluna e é claro que tem que vir tudo isso alinhado desde desde a broca então é isso aí pessoal daqui a pouco eu volto então pessoal aqui então eu já posicionei meus cavaletes já está ruim de trabalhar nessa altura está bem alto já para mim eu já fiz aquele esquema da linha em todo o comprimento tudo prumadinho só vou conferir aqui para vocês verem só para bater o prumo eu estou vindo aqui sempre no primeiro tijolo sempre no primeiro e aí eu tenho que encostar aqui na linha aqui em cima na hora que estiver faceando a linha tem que facear o tijolo lá embaixo está vendo está certinho então o prumo está certinho a altura do nível a altura do nível são 5,5 cm abaixo aqui 5,5 cm aqui e lá até o final depois eu vou ter que desse nível subir mas esse é outro detalhe por enquanto estou descendo aí o que eu fiz eu coloquei a quantidade de tijolo desse lance para esses cavaletes coloquei a massa a massa está até um tempo na carriola mas dá para trabalhar ainda está no limite aí qualquer coisa põe um pouquinho mais de água mas ainda dá para trabalhar com ela então eu vou ensinar agora como que a gente faz pegar um tijolo vai encaixar ele aqui então eu vou posicionar a câmera para dar esses detalhes a primeira coisa que eu faço que eu costumo fazer é esticar essa massa em toda fiada aqui para facilitar o serviço então eu vou posicionar a câmera aqui em um lugar para mostrar isso para vocês pessoal uma coisa importante vai esticar a massa a colher tem que estar limpinha para a massa a hora que você bater lá no tijolo para a massa correr certinho não atrapalhar agora a gente vem assentando vou começar o primeiro bloco vou filmar aqui com a mão mesmo o primeiro não tem que colocar a massa aqui no começo eu só vou posicionar ali para ver eu assentando o primeiro tijolo um e um eu um eu um então eu 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 Pessoal, então o primeiro tijolo Não tem segredo nenhum É só Não precisa bater No começo aqui É só ajeitar com o próprio peso da mão Aí você pode usar Essa lateral da colher Para bater no tijolo de baixo Para alinhar Você pode raspar a massa Faltou um pouquinho de massa Pode colocar também Aí você precisa alinhar aqui O que você faz? Nunca com o cabo da colher bater aqui Porque você extraga a colher Pode quebrar o cabo Você vem na lateral da colher E bate A parte de trás ainda aqui não mexe Deixa ela quietinha aí Para o próximo tijolo Você pega a massa E a gente faz o encabeçamento A gente deixa essa partinha aqui Sem massa Para não atrapalhar a linha Essa ponta aqui é bom deixar sem massa Para não atrapalhar a linha Então aí a gente encaixa aqui Novamente pode usar a mão Bater dessa forma aqui se precisar Faltou um pouquinho de massa Na lateral Pode preencher E sempre limpar a colher Para não sujar o tijolo E aí E aí Feito isso A gente limpa a parte de trás E pode alinhar Com essa lateral da colher também E por último Vê se está alinhado em certo E dá o último ajuste aqui Dessa forma Você tem um tijolo bem assentado Dos dois lados Certinho Então agora eu vou fazer até o final aqui Daqui a pouco eu volto Pessoal, então aí eu assentei os tijolos aqui E vou para o próximo lance Espero que eu tenha ajudado aí Quem está começando Alguma coisa que muita gente Vai aprendendo sozinho Acho que umas dicas são boas para começar E se eu tivesse essas dicas Com certeza Teria sido mais fácil Mas Vamos passando aí Beleza pessoal? Então se inscreva no canal E obrigado E se inscreva no canal Olha, se depender de mim A fábrica de vedalite vai à falência Ela fica muito boa É uma massa excepcional Melhor que vedalite, melhor que cal A massa que eu vou fazer É um balde de cimento Para quatro de areia fina Eu joguei o cimento lá E não utilizo nem cal nem vedalite Essa massa fica muito boa Se a gente utilizar detergente Então aqui qualquer um Pode ser qualquer detergente Aí mistura na água Essa quantidade aqui Para um balde de cimento está mais que suficiente Aqui deve ter o que? Sei lá, não tem Nem meio copinho De água Deve ter uns 20 ml Então aí eu misturo na água Mistura bem na água E beleza, a gente começa Misturando a areia seca com cimento Depois a gente coloca a água com detergente A gente espera misturar um pouco Misturar bem a areia com cimento Estou fazendo pouca massa Porque o começo é No caso aqui é pouca coisa que eu vou fazer hoje Para fazer bem feitinho Com calma Para não ter erro Pronto Depois que misturou bem A gente coloca a água E vai E vai fazendo a mistura Pessoal Aqui ela já está no ponto Está perfeita Molha um pouquinho a carriola Para não grudar a massa Pessoal Então a massa com detergente Ela é muito boa Ó, se depender de mim A fábrica de vedalite Vai a falência Ela fica muito boa É uma massa excepcional Melhor que vedalite Melhor que cal Pessoal Pessoal Essa massa é muito boa mesmo Vou até reforçar Falar de novo aqui, tá Quem quiser fazer Esse traço É simples É um baile de cimento 4 de areia fina E 20 ml de detergente De qualquer marca E claro que Se preferência Bater na betoneira É um baile de cimento